Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, a gente tá indo no mercado. Fala um oi, vem. Alô, neninha. A imagem tá meio arminha aqui dentro. Eu vou no novo mercado, vou fazer compras, né, umas coisas que tá faltando em casa. Então eu espero que você venha comigo, tá bom? Bom pessoal, chegamos. Esse é o novo Giga Atacado. Gente, eu vim pra conferir os preços, pra ver se o preço é bom mesmo, tá? Então eu espero que vocês venham comigo. A Loli, como sempre, já está no seu carrinho, gente. Ela ama esse carrinho de supermercado, gente. Ela se diverte. Dá um tchauzinho pro pessoal. Meninas, olha, de início eu achei o mercado lindo, enorme. Olha quanta coisa, gente. Olha as prateleiras. Agora vamos ver se o preço realmente é bom. Eles capricharam, gente, na quantidade de coisas que tem dentro desse supermercado. Mas não capricharam no preço. Vou falar pra vocês o que eu achei. É um supermercado atacadista enorme. Tem muita coisa, mas a diferença de preços é grande. De R$50 a R$1. No final das compras, gente, você junta R$50 ali, R$20 ali. Então a conta sobe lá em cima. Tem algumas coisas no carrinho, tá? Mas eu tô pensando em ir embora. Amiga aqui. Olha, que lindo. Mas nós estamos indo embora. Nós estamos aqui no Roldão. Bom, pessoal, antes de fazer suas compras, pesquise preço. Não tenha vergonha de pesquisar. A gente tem que fazer uma compra consciente, gente. Eu voltei aqui no Roldão. Como vocês estão vendo, olha quanta coisa boa e barata. Tá bom, gente? Então fique com Deus. Já vai deixando o seu like. Ajuda a nós no crescimento do canal. Um grande beijo pra vocês, gente. Acompanha eu aí. Fui, fui. Fui.